E aí galera, Atena Né Atena, vem aqui Mais um vídeo dela, vai tomar injeção hoje Né Vai Ateninha Vai tomar injeção hoje Bitmonster Tá com 5 meses Né Agora mesmo vou alimentar ela Fazer uma alimentação pra ela, né Né nega É Atena É Ateninha do pai É galera, esqueci Eu me chamo Marcos, hein Atena Mais um vídeo dela aí Né Vai tomar injeção hoje Vamos lá fazer uma filmagem Da outra, né Aqui é a Pandora Né Pandora É a Pandora, né É a Pandorinha do pai Né nega É a Pandorinha do pai Aqui são os canios dela Canio da Pandora Né Pandora Hã, dá a patinha pra ela Ah, dá a patinha pro pai Dá Ela dá a patinha, né nega Dá a patinha É É a negona do pai É A PBT, né gente Como eu falei no outro vídeo O ano que vem Vamos ver se o ano que vem Tira a ninhada dela Ou da outra Né nega É Né nega É neguinha do pai Patinha do pai É nega É nega É patinha nega É É a Pandora É Dá a patinha do pai Vai lá, viu gente Animal desse aqui Eu vou te falar Como que os caras falam que é agressivo Como que os caras falam que ataca os outros Ataca porque quem judia de cachorro Quem não sabe cuidar do pitbull Você faz seu pitbull Entendeu? Você faz ele Tipo você Trata dele Se você quiser tratar do pitbull agressivo Ele vai ser agressivo Se você tratar dele dócil Ele vai ser dócil com criança e com todo mundo Entendeu? Vai da criação da pessoa Ah, pitbull é isso É aquilo Eu ouvi muitos outros falarem isso Mas só tendo pra crer E eu vou falar uma coisa pra vocês Um ensinamento que dá pra ele Entendeu? É isso aí, gente Vou filmar o outro que tá ali no fundo Vai aqui Pega o pneu Pega o pneu Ah, moleque Pega o pneu, moleque Nossa, moleque Vai, nego É, gosta de pegar o pneu, nego Pega o pneu, nego Ó, pra você brincar E aí, nego Aqueles Isso aí é o Aquiles, gente Gosta de um pneu Que, nossa senhora Gosta de brincar com o pneu Se não brincar até Chora Pra brincar com o pneu Ó Isso tem uma energia lascada Né, aqui É, negão Pega o pneu Pesve, negão Pega E dá o pneu aqui, negão E dá o pneu aqui Dá o pneu aqui, negão É, nego É, nego Pega o pneu, nego Aí, gente Esse aqui é o Aquiles Brincando com o pneu Gosta que brinca com o pneu Com ele É, galera Travou, acabou Travou, não solta, não É isso aí, galera